Por isso, inclusive, falou ali de Apple só para a gente atualizar, né? A Apple aí registrou o trimestre melhor do que o esperado, inclusive, muito impulsionado pelas vendas do iPhone. Só que, no entanto, as vendas gerais aí da companhia acabaram caindo pelo segundo trimestre consecutivo. Os resultados são referentes ao segundo trimestre fiscal, né? E superam aí todas as expectativas de Wall Street. A Apple acabou reportando ali 24,16 bilhões de dólares numa receita líquida. A receita total teve queda de 3% em relação ao trimestre anterior. Eu estou até aqui olhando, né? Monitorando as ações agora de Apple, né? A Apple, na verdade, a gente viu que ontem, logo após esse anúncio, no aftermarket, subiu ali 2%. Agora, neste momento, estou aqui vendo aqui as ações subindo 3,98%, quase batendo 4% de alta neste momento. As ações, então, de Apple depois dos resultados anunciados. E o CEO da empresa, Tim Cook, disse que as demissões são um último recurso e que não existe nenhum tipo de previsão de que a empresa esteja considerando essa possibilidade, pelo menos por enquanto, diferentemente das concorrentes que anunciaram demissões recentemente. A Apple diz que está cortando custos de outra forma e que diminuiu a taxa de contratação. A Apple tem feito bastante mudança na sua perspectiva, inclusive abrindo fábrica na Índia, tirando muito da produção da China também, por conta de alguns incentivos que vem recebendo do país, da Índia, Paula. É, Felipe, e trazendo aqui mais informações, destaques internacionais, a Tesla acabou tendo ali, trazendo um reajuste, aumentou o preço dos seus carros lá na China em cerca de 2.750 dólares. A montadora de Elon Musk aumentou os preços do modelo S e X em todas as versões, depois que ela havia anunciado já um reajuste nos valores em outros mercados. Porém, no mercado chinês, o valor deste reajuste foi um pouco mais alto. O que pode, inclusive, segundo especialistas, indicar ali numa leitura que a Tesla queira se firmar no segmento premium no mercado de carros eletrônicos chinês. A empresa americana tem enfrentado uma concorrência forte, inclusive cada vez maior de carros de empresas, com carros elétricos lá no país asiático, inclusive vários outros players, mas, no entanto, ela não tem concorrentes direto nessas categorias, os modelos aí que acabaram sendo, então, reajustados.